No estado da Paraíba, a Fundação Paraibana de Gestão em Saúde, PB Saúde, retificou os editais de quatro concursos públicos, com o objetivo de preencher 1.410 vagas com candidatos de níveis básico, médio, técnico e superior. Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para acontecer no dia 15 de dezembro de 2024. A prova consiste em questões de conhecimentos comuns e específicos para cada cargo. A continuação de conhecimentos comuns e específicos para cada cargo.